Uther contra Gul'dan! Sua alma será minha! Lutarei com honra! Lutarei com honra! Lutarei com honra! Apresentando-me para o serviço! O fim está próximo! Extraordinário! A luta! Eu sabia! Não esqueça a gorjeta do Tauro, hein? Também! Tchau! Tchau! Delicioso pus-garanho Saúde! 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 Pode mandar tudo pelos Ares? Tome outra dose! A luta! A vitória desta vez. A vitória desta vez. A vitória desta vez. A vitória desta vez.